Música Cadê o Gabriel? O Gabriel não entrou, velho Felipe Mafra vai dominar a corrida O portocombo dele não está instalado, ele falou Não, está instalado sim Ai, esquece Que deselegante Menino ousado, né rapaz Vai cair, vai cair, o Mendes vai cair Vai cair ele Se essa partida acontecer, eu vou ficar muito chateado Olha o Gabriel aí Aí, ó Ah, não acredito que a luta deles Vai acontecer, mano Ih, já entrou um nego estranho, fudeu Ferrou Ah, mano Começou Começou Mano, eu sou muito fudido Tomara que esse cara seja noob, mano Chato vai ser ele entrar aqui como desconhecido Ah, ele saiu, boa Ótimo Tomara que não volte mais Aqui é o rei da colina dos inscritos Vai cair, vai cair Vai cair E não vai cair Nossa, que partida emocionante Tô dando muitos ataques Ótimo Cara, esse Felipe joga bem com as personagens femininas todas, né cara Ótimo Faltado nos 30 mesmo Ótimo Ele gosta de jogar com mulherzinha Ótimo Ótimo Quem que tá jogando é o Pedro ou o Igor, mano? É eu É eu Ótimo Além da Dona Maria da Penha pro Pedro O Pedro da Dona Marçal Sabe o que que é engraçado? É que você falou sou eu, mas eu não sei quem é esse sou eu aí Se é o Pedro que é o Igor Por isso que eu falei 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 O Pedro que tá jogando Vai tomar um brutality aí pra tu ficar esperto, escuta só Vai tomar um brutality Ah, não foi Nossa, quem é esse que tá sentando aí Olha lá Quitou, mano Ele quitou, mano, é muito cuzão você, cara Não entra aqui de novo não se tu quitou Eu não quitei Ah, não é possível Que surdo aquilo também, viado Vai comigo não O que é isso? Caralho Caiu dois, mano Caiu todo mundo, viado Só tá eu, Gabriel, aqui Ai, que absurdo, cara Nossa Mano, o título desse vídeo vai ser O Rei da Colina de Brasileiro, mano A triste realidade do Rei da Colina do Brasil Caiu a porra toda, mano Caiu a porra toda, mano Caiu a porra toda, mano Não, já sei, vote na internet E não vou tomar o Instagram Só sei, sei, esse lado, melhor E nem a VAD Vote na internet Você não é a melhor voga que eu vim Ai, mano, e agora? O Felipe, o Felipe, tu vai entrar de novo aqui, véi? Eu tô entrando já Caiu a porra Tá tentando Não, não A sala é a mesma Não vou criar outra não, pô Dá pra tu entrar aqui de novo, não? Não, não Eu vou tomar uma surra aqui nessa luta Pronto, eu entrei de novo Você é o papalegas da voz, né, véi? Ui Você de boa, né? Ui, correio não, eu falo mais boa Tá vendo a vida do Matheus, esse carinho E é do Gabriel? É E é do Gabriel Olha, cara, eu tô defendendo e o bagulho pega, como se pode? Cuidado com os uppercut dele O que? Eu sou criador Ele gosta de dar uns uppercut, né? Gosta Agora é o Igor que vai jogar, beleza? Tá ok O Igor tá fudido, Igor Cara, eu sou um boss Na escala de noob pra noob, eu sou hiper, hiper, mega, master glass Já falou, né, Igor, eu sou um tio Ai, não foi o soco no saco Pior noob que o tio foi eu Pior noob que o tio foi eu Pô, é, cara Tem que ter um outro loginete ou não Rápido Opa, olé Ai Lemar Junior Ai, cara, isso dói, meu Hummm Olha, mano, eu tô defendendo, cara Tem que ter uma habilidade virtual Vai tomar detalhe Eu vou perder, mano Eu vou perder, mano Agora que você percebeu isso Caraca, moleque não Tá bom Eu vou perder Mano, eu posso falar Eu vou perder 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 Brutalite, tentou dar Brutalite Eu tô querendo 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 Eu vou perder Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Tu viu o soco nas bolas? Ah, Johnny Cage, safadinho! Ih, ferrou! Aí, de vez agora! Peraí, explica que eu sou o Mitch Peraí, ralou alguma coisa aqui, meu amigo Só os colega, viu? Peraí! É o Victor Mano, tipo, nessa Nessa, nessa Rei da Colina aqui, mano No Rei da Colina só tá eu e o Gabriel só E tem um outro cara aqui, mas É estranho Mas você caiu, o Victor caiu, o Felipe caiu também O Felipe, eu não sei se ele vai entrar de volta Eu tô aqui na sala já É sério, Felipe? Não, o Victor? Cara, eu tô confundindo as vozes, mano Minha mente tá bugando Duou tanto que cê tá aqui Mano, meu amor Não tem direito por causa do cabelo Vamos ver aí Vamos brincar ou, carioca? Eu tô aqui no Rei da Colina, pô Aí, o Victor, não vai mais não, tem que ir de começo Tô gravando aqui Ah, tem que dar a porra do microfone Ah, tem que dar a porra do microfone Deixa eu cair Fica assim, ó A gente entrou A ganha é pouco Ó, o Victor entrou aí de novo Conseguindo me enviar aí? Na party Como é que faz pra eu sair pro vídeo mesmo que cê falou? Oi? Como é que faz pra eu sair pro vídeo mesmo que cê falou? Ah, não tô entendendo o que cê tá falando cara Detect de novo Eu falo rápido demais se você não É Fechando a micro-venda aí Aos três jogos A menor ideia de saqueiro O grinder do jogo é como é Ah não véi, não Oment, cê vai sair Aí vai ficar zoando Vai ficar zoando a porra toda Não vou Não vou jogar mesmo Sempre que eu for tentar entrar, não vai sair A vida não é fácil Colou Eu só caí com a minha irmã de igual a internet Também de igual a internet Turma Ah, pô, se tu ia morrer, cara A gente podia morrer Pronto Olha como o bicho é feio, mano, tá maluco A gente viu o filme, mano, o bicho feio da... Mas mesmo assim, o filme é muito bom Tem uma cena muito pesada, o cara perde a pena Me agarrou na cara dura Hoje a gente vai ter quanto tempo Eu tô ouvindo uma mulher gritando também Eu acho que é do Victor aí Deve ser do Gabriel então Ai, cara, esse lag me fodeu Ai, caímos de novo, velho, que ódio Ô, Mendes, não adianta não Não pode entrar mais não É verdade, não vai dar pra gente jogar não Mano, tá praticamente um X1 Deu e do Gabriel aqui Verdade Ô, a gente podia jogar aquele jogo, né? Fala, gente Oi, cara Criar outra party lá, vai Criar outra party? Criar lá, vai Tá, eu vou criar uma outra lá Eu vou criar uma privada aqui Não tá dando muito certo criar essa pública aqui Porque vocês não estão conseguindo entrar, né? Criar uma party ou criar uma partida? É, não, o Rei da Colina Eu tô confundindo as bolas Tá, você vai criar então Não deu muito certo criar um negócio público aqui, velho É, deu pra ver Ah, tá graças Vai lá, Cés Mano, não é mesmo assim Acho que eu não vou conseguir jogar não A gente podia jogar outro jogo também, né? Mano, o Felipe tá aqui na sala Oi? Felipe Mafra Tá aqui na sala Ei, Vitor Tá o Gabriel Tá o Vitor Só não tá aqui o Pedro Nem o Lino Ué, o Matheus saiu da sala Eu saí junto, oxi Ah, eu tô aqui na sala do Gamer Carioca Só que agora eu não tô mais no Rei da Colina Peraí, eu fui aqui pra lá Eu fui aqui pra lá A gente podia jogar outro jogo Ah, com certeza a gente vai continuar jogando esse, cara Obviamente ou menos Qual é o Injustice? Não, Pera Não tem Injustice no PS4 Só no PS3 Não tem Injustice que eu tô falando Não, pô, vai ter que ir fora, eu não tenho O quê? Ah, eu não tenho dois não Eu tenho O Carioca, o Carioca Fala aí O Felipe entrou aqui, ó Entra aí Beleza, então eu aceitei o convite aqui, ó Ai, tá eu, o Vitor e o Felipe aqui Falta tu, Gabriel Entra aqui, Gabriel Agora eu tô ferrado A gente tá entrando Chegando Lembra, né? O Igor que tá jogando É, quem tá jogando é o Vitor e o Felipe agora Aí tá eu Gabriel Ah, vamos lá O Brasileiro nunca desiste Isso aí, mano Você vai participar do vídeo assim, ó Tentando jogar o rei da colina Eu sei isso O título do vídeo Aí tu vai lá e comenta Tu comenta lá embaixo Assim, mano Eu sou um nobre guerreiro Continuo tentando Mas eu não consegui, mano Não deu certo Eu vou pesquisar teu canal Eu vou inscrever de verdade, mano Eu já sou inscrito no canal dele Mano, olha isso Olha como é que uma Cai, mano Cai Eu, de repente, fui pra um rei da colina Onde eu tô sozinho Mano, isso aqui tá um absurdo, mano Nossa, mano Essa sala já tá cheia de gente, viado O Gabriel saiu da parte E tá lá Entrando na partida Filmo forte Mano, esses cachorros Não cansa de latir aqui, mano Pra ficar participando Da porcaria do meu vídeo Ah, não vai dar pra eu entrar Nem encerrando É, mano É muito triste A gente tem vantagem Jogando online E não conseguir, cara Mano É por isso que no meu canal A maioria dos vídeos Eu gravo offline O Matheus não tá também na partida Então, eu entrei agora Eu entrei agora aqui no rei da colina Tomara que eu não caia, né, velho Vamos ver Morri 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 Pô, Felipe Tu perdeu, cara Eu não sei com qual personagem Que vocês estão jogando, velho Quem que tá com Quem que Felipe tá usando Quem que o Victor tá usando Não sei Eu tô com o Tremor Tremor contra Kung Lao Ah, Tremor contra Kung Lao Mano, tem alguém aí Que pegou o headset E enfiou na bunda Não é possível, velho Não é, gente Eu acho que é você, hein, Pedro É, meu É, meu Que isso, mano Eu não entendi Eu não sei como é que eu vou fazer Como é que eu vou deixar Uma porra dessa no vídeo Eu não posso ver a luta É, a gente não vai conseguir jogar Ah, viado Ganhou É, não vai dar Deu brutality ele? Ele deu brutality? Não Ah, tá Mano, o que que vai gravar o outro dia? Engraçado, mano Só porque Eles tão aí, mas Eu sei que a gente foi jogar Você nunca travou desse jeito Quem é esse Mr. Bean aí, mano? Eu não conheço esse cara Quem é o Mr. Bean? É vocês, cara? É sério mesmo que é vocês? Não Não, é, gente A gente não tá nem Pra quem não entra na partida, caramba Pô, então tá Tem um cara aqui Que é o ID Mr. Bean Bag Pro Pro Ai, pera aí Quero entrar na sala Só pra mim esse cara Não tem seu ligue de todo mundo Nossa Sofreu em diante Olha o cara pensando Você sabe o que é carro Um carro em um Olha lá Caramba, mano Quando é que vai terminar essa luta aí pra mim? Porque tá travado aqui Ah, mano Vou desistir Na moral Já terminou Só que o Ah, o Mendes O Mendes Terminou Sei lá Não tá pegando mais aqui não Pra mim tá travado aqui, cara Pra tentar Ai, mano Eu acho que você não vai conseguir entrar não Mano, você não vai conseguir Não vamos Desanima não, cara Eu já tô desanimado Pedro, mais um nome Uma briga Nunca Desistir Desistir Só se a gente morrer Ou então Se eu ganhar um PS5 PS5 Eu nem sei o nome de PS5 Uma ova depois Ah, vou sair do Rei da Colina Mano, alguém me diz o que tá acontecendo, velho Ah, não Agora que o Calma aí, calma aí Calma aí Agora vai dar Tá eu e o Felipe aqui no Rei da Colina Não, vamos embora criar essa aqui, pô Oi? Criar outra? Ah, criar uma privada aí, né? Não, entra aqui, cara Pelo amor de Deus Agora que tá dando certo Entra aqui, entra aqui Ô, ô, o Vitor Entra aqui, entra aqui Porque tá eu, o Gabriel e o Felipe aqui, mano Só falta você, velho Só falta você Eu não sei com quem que eu vou Eu não faço a mínima ideia, velho Eu não faço a minha ideia, velho Eu não faço a minha ideia, velho Ah, vou de Reptile pra perder mesmo Ai, não, 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 não Vai, são anjos, velho Reptileiro Mano, se você me espancar Eu vou te denunciar pro Ibama Você não pode bater no bicho Bater no lagarto Não pode bater no lagarto, mano Rosinha, o traje dela Tu tá conseguindo ver a luta, Vitor? Eu não Tô vendo só Reptile e Kitana Kitana e partilhanamento Eu já tô apanhando, mano Se vocês querem saber como é que tá a luta, é isso Vai, narra aí, narra aí, Galvão Eu tô, eu vou narrar minha derrota Eu tô fora se eu tivesse ganhando Tô tomando uma surra aqui, cara Tá dando uma lagadinha Olha aí, mano Ele tá narrando o Fórmula 1 aí? Caramba Ai, ai, ai Não, cara Que isso, eu não consigo fazer nada Toma isso aqui, cara Pô, tudo que essa mulher faz é safe, mano Ela, ela, pô Dá pra defender tudo, mané Defende isso aí, ó Ah, não Na hora que eu ia tentar fazer um combo maneiro Ali no canto, cara Aí é dislike, velho Olha lá Não Isso não Não, não faz isso comigo, não Ah lá, passou direto Ah, eu fiquei ferrado, né Fui espancado Vou tomar um brutality, sabia Tomei brutality Não pode faltar o brutality Mano, eu tô te falando Felipe, ele é muito viciado, mano Eu tive que gravar três vídeos com ele Dos três, ele ganhou dois de mim E quase ganhou o terceiro Pô, verdade Ah, queria que eu passei muito pra ver como é que é isso Mas é que sim, mano Foi um defende Que as um defende Que as um defende Para melhorar o dinheiro O que é isso? Na hora que eu passei muito pra ver como é que é isso E isso é muito viciado Que as um defende É, né Que as um defende Obrigado.